Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui através do portal AM1 na manhã desta segunda-feira. Nesse momento nós viemos falar com todos vocês que precisam aí se qualificar para o mercado de trabalho. Sim, o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas estará ofertando a partir desta terça-feira até quarta 200 vagas para o curso de instalador de painéis. Então você que deseja se qualificar para este curso, você pode estar se inscrevendo através do www.concursoscopec.com.br. E atenção, você só pode se inscrever até as 23h59 de quarta-feira. Então você aí que está procurando realmente se qualificar para o mercado de trabalho, essa é uma boa oportunidade. São 200 vagas que estarão divididas aí entre a capital amazonense, Itacoatiara e Parintins. A todos vocês que estão entrando agora em nossa transmissão, você pode se inscrever através do www.concursoscopec.com.br. As inscrições começam amanhã aqui no Amazonas e vão até quarta-feira às 23h59. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Eu peço que vocês compartilhem essa transmissão para que o número maior de pessoas sejam alcançadas e saibam destas informações repassadas aqui através do portal AM1. Eu sou a repórter Cristina Carvalho para o portal AM1, informação com qualidade.